A opinião sem medo Eduardo Cunha tem aliados fortes aqui na Paraíba Se ele cair, eles ganham ou perdem? O presidente Eduardo Cunha, que manda na mesa diretora que se acha o todo poderoso, pode ter entrado numa roubada À medida que ele está tomando de vingança e comprometendo a história da casa legislativa pode lhe render a perda da presidência E outras consequências Porque é impossível 5 milhões de dólares E as provas estão chegando Agora a pergunta é outra Eduardo Cunha tem aliados fortes aqui na Paraíba Foram seus eleitores na eleição que ele disputou com o candidato Clinaglia do PT Os dois mais próximos, Hugo Mota e Manuel Júnior Manuel Júnior, inclusive, vai ter o apoio de Cunha se ele estiver bem e ainda estiver no poder na sucessão do ano que vem aqui na capital Já Hugo Mota é o garoto destaque que tem todo o apoio de Cunha Quem também votou nele? O Renesiano, o Wilson Filho, o Benjamin, o Erton Roberto e Efraim Filho Esses todos são beneficiados Mas me parece que quem mais perde é Manuel Júnior Em seguida, Hugo Mota Porque esses estiveram mais próximos da sua eleição e são fortes aliados de Cunha Já os que não votaram, como Couto, Damião, Romulo e Aguinaldo Ribeiro estão torcendo que ele saia logo do poder A verdade é que Cunha é uma bomba chiando E ninguém sabe o que vai acontecer Se explode hoje ou amanhã Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião E aí Obrigado.